Valentina Sobrinho Oi galera! Hoje a gente vai comprar os meus negócios da minha escolinha Minha roupa, minha mochila, meu estojo A gente vai comprar tudo pra escola da Valentina Porque ela vai estudar! Caramba! Primeira vez na escola! A Valentina nunca estudou, gente! Tá animada? Sim! Então? Vem com a gente! Vem com a gente! Galera, eu cheguei aqui no shopping pra comprar a minha roupinha, né mami? Sim, vamos comprar a roupa da escola da Valentina Eu nem sei como que é essa unicórnio É branco, mãe! Branco? É! Olha, tem um show aqui Show da Valentina agora, hein galera? Não! Pais! Não, viu? Olha! Vergonha! Gostei mais mochilinhas ali Ou ali Gostei mais de unicórnio Eu adoro unicórnio! Tem duas de unicórnio! É Mas eu gosto mais desse daqui Parece com a minha roupinha, mãe, que você comprou? Aham! Parece? Parece? Não quero Olha, mamãe, eu nunca vi da X Eu quero! Ai, que bonitinha! Tem a Maria Clara ali também, ó Mas mãe, eu gosto mais das princesas Ah, tá bom! Vamos ver, a gente tá procurando A gente vai encontrar, né Alma? Bem legal pra você Sim! Achamos a loja do uniforme da Vale E olha que bonita! Dá uma rodadinha Dá um gira-gira Ai, querida! E o casaco agora? Ai, mamãe, querida! É um gira-gira É um gira-gira Aí tá o desfile Dá um desfile Que lindo! Que lindo! Uau! Que fofinho! O que você achou do vestido? Achei bonitinho! Tudo caro, gente! Tá vendo? Porque eu quero mais barato É claro! Ô, produção, qual historinha que aparece? Qual você pode escolher? Tem muitas historinhas, né? É difícil escolher É Hã? A da Cinderela? É essa? A da Cinderela? Não! Essa é da Aurora, né? Hã? Vou ver qual que eu vou escolher Tá bom! Como tem esse daqui? Hã? É um pouquinho caro Nossa! Muito carinho! Hã? Melhor não levar, não! Americanas! O que? Saindo lá na Americanas Vocês? Porque eu acho que lá é mais barato, né? É mais baratinho! É mais baratinho! Gente, tá no preço em todos os lugares, gente! Porque tá tudo muito caro! Então vamos ver se a gente encontra aqui coisas legais! Você quer mochila de qual tema, Vale? Hã? Da Dory! Da Dory? Da Dory! Da Dory! Ah não! Não gostei! Hã? Hã? Já comprei esses negócios! Hã? 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 Agora eu vou pagar! Claro! Hã? 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 Do BuzzBudin, do Capnano American, do Homem de Ferro, do Hulk, esse daqui que tá errado é do Capnano American e do BuzzBudin. Tem de animais, tem de jacaré, acho que é de lobinho aquele, eu gostei muito da Sofia, porque eu amo a Sofia, mãe, eu amo a Sofia, mãe, e a Sofia, tem uma bruxa, pai, achei bonitinha, achei essa muito linda, então vamos levar essa daí, olha só o jacaré. Tem de domínio, tem de onicórnio, tem tudo gente, eu quero tudo. A gente vai mostrar tudo, tudo lá em casa, entendeu? Tá bom. Entendeu? Deixa o like. E o meu pai foi lá comprar a linguiça e agora a gente quer fazer uma surpresa pra ele. Ele foi lá dentro no mercado pra comprar algumas coisinhas que tão faltando pro churrasco de amanhã e a gente não sabe o que comprar pra dar de presente pra ele. Eu tenho. Eu posso comprar um boneco igualzinho dele. Que boneco é esse? Super-homem. Ah, ele é o super-homem? É. Sério? Sim. Sabia não. Não é ele, não é ele, calma. A gente tem que preparar uma surpresa e a gente não sabe o que fazer ainda, mas a Valentina disse que quer comprar um super-homem pro pai dela, que ele é o super-homem dela. É claro. Ai, eu sou muito ruim pra comprar presente. Meu Deus do céu, eu sou péssima. Pode comprar um carrinho pra ele. Um carrinho, filho? Ele não é criança. Mas ele é menino. Mas ele é menino, produção. Ah, tá. Então tá bom. Tem que comprar escondido, né? Como que faz? Se ele tá com a gente o tempo todo? É. A gente vai ter que despistar ele em algum momento. Não. A gente pode preparar uma festa em casa e depois vai ver o seu dedo na verdade. Sim, mas vai ter uma festa. Você não sabia, não? Amanhã vai ter um churrasco pro Rodrigo. E a gente precisa dar um presente pra ele, só que a gente não comprou, porque a gente não conseguiu distrair ele pra ele sair de perto da gente. E agora? Aqui não tem nada pra dar de presente pra ele. Não tem nem como a gente sair sozinha. É, verdade. A gente pode dar uma cartinha pra ele que é falando. Papá, você é o mamãe dele e eu sou filha dele. Sim. Então, a gente pode desenhar ele e a gente, toda a família, e a gente pode desenhar um coração juntas, que é pra... a gente pode escrever uma coisa. Rodrigo, eu te amo. Ai, que lindo, meu amor. Acho que ele vai gostar, né? É. Será que ele vai gostar? Acho que sim. Você sabe escrever isso? Não. Só você. Eu vou escrever, você copia e dá pra ele. É. Então tá, combinado. Toca aí. Não é ele, não é ele. Toca aí. Toca aí. Chegamos em casa, galera. Chegamos em casa, agora a gente vai mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, né? É, a gente comprou sabonete ou um sabão, sabia? Eu gosto, fica cheirosa, né? É. Ó, um sabão, eu nunca vi sabão, é roxo, gente. Olha, é roxo. É, meu amor. Aham. Deixa eu ver como é o gosto. Gosto? Não, não, é o cheiro. Deixa eu fazer errado. Hum, tem gosto de aquijão. O gosto, então, não comeu. Não, não, é... Cheiro de aquijão. É? Sim. Ah, então cheiroso. Peguei esse daqui. Esse negócio pra colocar no cabelo. Esse joguinho que é um dominó, ó, com R$25,90, caro pra caramba. Ah, minha perna. Ah, minha perna. Compramos essa blusinha aqui, na Sout, que é uma blusinha. É pra Valentina fazer as pinturas na escola. É. Então tem que ser uma blusa bem grande, que cubra todo o uniforme, pra não sujar o uniforme, né? Não, não é. Pode sujar o uniforme, né? Não pode, né? Não pode. Olha, sei que são os uniformes da Valen. É, pra ir na escola. Isso. Eu não sei que a minha mãe comece esse negócio. Não sabe? Não. Isso daí é pra encapar o seu caderninho. Cadê esses cadernos aqui, ó? A gente tem que levar eles encapadinhos. Porque são cadernos de desenho, sabe? Aqueles que não tem nada, não tem pauta. Ele é todo em branco. Pra Valentina fazer as artes dela na escola. Não tem adesivo. Não sei. Ah, não precisa de adesivo. Você vai fazer desenhos. Entendeu? Aí, isso aqui, ó, é o papel contact, que é pra gente encapar de amarelo, porque a turminha dela é toda amarela, né, filha? É, é toda amarela. A mochila veio com esse estojo e com essa lancheira. E com essa... Não, isso é... É uma lancheira. Não, ela... É pra botar o lanchinho dentro. Acho que é mesmo. A Dina não estudou, nem sabe. Eu falei que não era a mochila da Fawzinha. Não, a mochila é essa. É a mochila de rodinha. É. Pra valer não levar peso. Não. Eu não levar muito peso. Lenço de papel, que tem que levar também pra escola. Esse. Pincel fino, pincel grosso. Cadê? O que é isso? O que é isso? Ó, pincel grosso. Isso aqui pra ela colocar a pasta de dente e a escova dentro. Se eu não tiver uma tesoura, eu tenho que pegar os meus amiguinhos, né? É, mas aí, né? Como a gente tá em pandemia, a gente não pode ficar pegando emprestado de ninguém, né? É. Até mesmo a gente tem que levar álcool em gel. Cadê o álcool em gel? Sumiu! A escola também pediu um álcool em gel. É. Que a gente tem que ficar usando toda hora, né? Ai, eu vou usar um pouquinho. Essa escovinha ela já tinha, porque a Americanas mandou, né, filha? Eu tomei isso daqui. Essa cola fofa. Olha essas borrachinhas. Que lindas. Macarons. Ó, veio álcool em gel pra levar pra escola. É. Olha esse apontador de corujinha. Que lindo. Mas o que é, filha? Saúde. Olha esse negócio. Uma caneta de flamingo. Ó, tem lápis da Minnie. Com borracha e apontador. Tem vários lápis de cor. Borrachinhas de bolinho. Muito fofo. Marca texto. Que eu queria abrir. Esse parece um príncipe. É. Parece. Esse estojo lindo de sereia. Essa caneta de cacto. Que fofo. Esse caderno também. Vou fazer vários trabalhinhos pra Valen aqui em casa. Porque ela não precisa desse caderninho ainda pra escola. Não. Não. Segue a gente lá no Instagram. Que lá a gente mostra tudo o nosso dia a dia. Né, filha? Sim. E se inscreva aqui no canal também, hein? E não esqueça do... Like, 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 like. Até o próximo vídeo. Uh. Uau. Escreva aqui no meu canal. Então deixa o teu like. Like, like, like. database. Num eins do local. E não esqueça do записi. Fui.